Oi meninas, eu aqui no Corre Corre pra mostrar pra vocês o Next to Nothing É a nova foundation que saiu da MAC ontem Olha gente, tem esses dois brushes, esse é pra foundation e esse é pro powder É simplesmente alucinante, fascinante, maravilhoso Eu vou passar aqui um pouquinho pra vocês Eu acho que no Spring ela vai vender super bem Eu tenho certeza que no Spring ela vai vender super bem Essa é a cor Miria, minha cor Gente, eu tô aderindo a moda do Tchouca Tô assim adorando essa Tchouca Que tá em mim, adorando a Tchouca Muito, muito, muito legal Achei essa sexy Peraí Gente, ela é assim, ela é bem, é igual a minha da Boa Light, entendeu? Ela é muito, sabe, fica assim, muito perfeita Muito perfeita Nossa, eu tô que eu pego nesses cachos Meu, né gente? Mas eu quero que vocês vejam, tá vendo? Aqui é o Power também Eu ainda não comprei, é da loja, tá gente? Eu tô mostrando só pra vocês Que perfeição E aí você cobre É uma, poxa, é uma cobertura perfeita, maravilhosa Não gastei, tipo, eu não gastei nem Eu tenho um minuto e vinte e cinco falando com vocês E ela é prática, ela é rápida Ela não fica aquela Não fica, né? Quando a gente quer fazer aquela maquiagem super completa Quando a gente quer fazer aquela maquiagem toda trabalhada Que tem que colocar cara de cake Eu adoro cara de cake Mas eu achei super interessante Que às vezes eu não tô afim de fazer absolutamente nada Não tô afim de colocar nada no meu cabelo Ou no meu cabelo não No meu rosto E essa aqui eu achei perfeita Adorei Indico pra você E acabou de lançar tem dois dias Ok? Next to nothing Adorei o nome também Super sugestivo Não tem quase nada no rosto Um beijo Até o próximo vídeo E se inscrevam no canal Quem é novo aí Muito obrigada, né? Por estar me seguindo E um beijo Eu estou aqui por vocês E pra vocês Vocês são incentivo na minha vida Next to nothing Experimente